Música Música E aí, ó, mais um dia. Bom dia! Beleza? Dê bom dia! Beleza? Mais um dia na canastra, ó! E aí, ó, último dia, festa de carnavral. Chama! E aí, ó, mais um dia. 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 As rotas que a gente fez estão aqui na descrição do vídeo. É só acessar o nosso Strava. Segue lá no Instagram, arroba bike.chef. E a ideia é unir pedal, gastronomia. Então, mostrar aqui pra vocês lugares legais pra pedalar e pra comer também. Beleza? É isso aí, ó, bora, subir. Arroba bike! Aí, aí, vamos lá no barco de ropa de hoje. Vai aqui, vai no barco de ropa de hoje, não. Vai aqui, vai lá no barco. Vai aqui, vai lá no barco. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?